Os municípios fiscalizados em operação do Ministério Público do Estado terão prazo para apresentarem planos de ação para correção de irregularidades na destinação de lixo. Os 55 municípios fiscalizados na Operação Pércola 2 terão 30 dias para apresentarem às autoridades ambientais os planos de ação para regularização das inconformidades diagnosticadas. A ação é conduzida pelo Ministério Público do Paraná, em conjunto com o Instituto Água e Terra e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. É voltada à fiscalização do manejo dos resíduos sólidos no norte do estado. O prazo foi apresentado pelo Núcleo de Londrina, do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, em reuniões realizadas na última semana com os prefeitos dos municípios envolvidos. De acordo com o promotor de justiça, Renato dos Santos Santana, foram apresentados nos encontros com os gestores públicos os diagnósticos obtidos a partir das ações de verificação conduzidas na época e debatida também a necessidade de busca de soluções para os problemas identificados. O prazo para a regularização dos lixões, originalmente até 2014 pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos, não foi cumprido por diversos municípios, sendo estendidos então. E nesse sentido, é de suma importância o fomento de ações de educação ambiental e conscientização da população sobre a responsabilidade compartilhada de todos para a correta gestão dos resíduos. E dentre elas, a gente pode mencionar a segregação correta dos resíduos recicláveis e a compostagem doméstica. Esta última é extremamente importante para a redução do conteúdo de matéria orgânica destinada aos aterros e aos lixões, e que são precursores dos gases de efeito estufa e do percolado. A Operação Percola 1 foi deflagrada em novembro de 2021 e resultou na lavratura de 148 autos de infração ambiental e na aplicação de mais de R$ 1,4 milhão em multas pelo Instituto Água e Terra. O objetivo era verificar se os municípios estavam destinando lixo em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O termo Percola, utilizado como nome da operação, reflete um retrato dessa realidade. Os dados mais recentes da composição de resíduos sólidos urbanos no Brasil nos mostram que quase metade dos resíduos gerados no país são compostos por matéria orgânica. Esse material é úmido e, ao se degradar, produz o percolado, popularmente conhecido como churume, que é um líquido tóxico com uma alta carga de matéria orgânica e matérias pesadas, que se infiltra no solo, contaminando seu entorno e também os corpos d'água presentes na região. Em 2010, a política de resíduos sólidos previa acabar com os locais de descarte irregular em quatro anos. O Marco Legal do Saneamento Básico de 2020 prorrogou esse prazo em capitais e regiões metropolitanas para 2021 e em cidades com menos de 50 mil moradores para 2024. O Marco Legal prevê que até 2033, 90% da população brasileira tem acesso à rede de água e esgoto. O caminho até lá é longo porque 100 milhões de brasileiros ainda não têm rede de esgoto e 35 milhões não são abastecidos por água tratada.